Gravando. Agora foi. E o Mota? Tá ok, filhão, já tô gravando no momento que você falou gravando. Qual que é a ordem? Essa é como vira. Começa agora o Dragões do Sol Negro Podcast. Aqui é o Minaro Urso. Que é o Vitor, de Rondônia, com a machadinha dos índios que moram aqui. Diego, afianas lâminas para mais um podcast. Aqui é o Mota e é ruim da caneta ser mais forte que a espada. Rogério, Monge Dandujon, bem... Aqui quem vos fala numa quarta-feira e vai, Corinthians! É, porra, pelouca. A arma do bomba é aquele ferro afiado que eles fazem na prisão. Pelo menos dá pra fazer uma parede de escudos, né? Coloca todo mundo na frente e vai. Queria falar da pedra. É, a pedra foi a primeira arma, velho. Queria dar uma pedrada nos bichos. Menos sofisticada das armas, mas bem assim. Funciona até hoje, meu irmão. Cara, não tem, velho. Você vê um monte de gente correndo pra cima de você. Você joga qualquer coisa, velho. Uma pedra, tijolo, sei lá. O primeiro que tombar, o resto já fica com dano moral. Já bala, já bala. Intimidação. É, na verdade, teve várias outras armas, né, cara? Na verdade, todas derivadas da maior parte das ferramentas usadas no dia a dia. Tipo, faca, esse tipo de coisa que era o que tinha mais a mão, assim. Então, não era exatamente uma arma feita com intenção forçosamente de matar. Mas era um reaproveitamento das ferramentas que tinha. É, na verdade, era multifuncional da época, né? Só que não escaneava, imprimia e não tirava cópia. É, com a pedra, você mascava o milho, amassava o milho, descascava a batata e matava o teu compadre, né? Matava a galinha aqui do meu milho. A verdade é que o cara tinha pedra lá, aí um dia ele tacou uma pedra estranha lá, mais trouxa no bicho. A pedra rachou no meio, ele foi pegar aquela porta e cortou a mão dele. Daí que ele começou a se ligar que o negócio era dar pra usar diferente. Eu já imaginei você falando. O cara foi lá, pegou a pedra, colocou na mão, cortou. Ih, rapaz, dá pra usar de outra forma. Aí vai no outro cara, chega assim, segura essa pedra aqui, puxa e dá aquela risada do rabugento. É, a machadinha, ela tem no extremo oposto da lâmina dela um ponto de equilíbrio, pra fazer girar o centro. É, que era amarrar a pedra na ponta pra dar o balanço da porrada, né? Não, nem só pra dar um balanço, pra você ter um lugar seguro pra segurar naquela ferramenta. Porque, porra, o negócio que você segurava direito podia te machucar quando você tava usando. Cara, a questão das armas é pro homem se permanecer afastado do alvo. Vocês podem perceber que fizeram machadinho com cabo. Tudo começa a ter um cabo um pouco mais grosso, mais longo. Não grosso, mas longo. Na verdade, o máximo conceito disso daí é a vara de catamanga, né? Vara de catamanga. Hahahaha Realmente, esse é o conceito maior. Na verdade, é uma arma bastante versátil, né? Porque ela não só pode ser usada em corpo a corpo, mas também em situações de arremesso, se ela for bem balanceada, né? Ela é o típico exemplo da ferramenta que virou arma. Que a princípio era usada pra cortar madeira, pra... Ou até como, em vez de ter uma ponta laminada lá, ela era rombuda pra usar como martelo. Depois que o cara falou, pô, se eu desce daqui na cabeça do maluco ali, ele tá fodido. Você aumenta a potência do golpe, né, cara? Você consegue projetar isso muito mais através do comprimento da arma. É, o efeito alavanca, né? Aí depois tem uma lança, que na minha opinião é uma arma eficientíssima. Desde que você não esteja sozinho. Tem que ter um grupo de... Tem que ter o suporte. É, de pessoas com lança. Se não... Essa realmente eu acho que foi criada como arma. Pra caçar primeiro, mas é uma arma, e depois pra... Pra usar nos outros. É, na Idade Média ela era muito usada pra conter cavalaria, né? E pra catamanga. Hahahaha Tudo gera em torno da manga, velho. A manga é o foco. Eu tava vendo um documento, que é a Lance, em inglês. Na verdade, consta como um estilo ou tipos de armas. Que inclui tridente, a própria spear, que é a lança. E outras armas, assim, de haste com ponta, né? Inclusive o pique, que é essa usada contra a cavalaria. Uma arma que assim... Porra, funciona bem. Mas se o cara chegou perto, fodeu. É, normalmente o pessoal tem outras armas de curto alcance, né? Pra... É, mas daí ele vai sacar... Sei lá. Acho que é uma desvantagem. É, e assim... É uma arma que não se pode estar sozinho com ela. Um cara só usando lança, se fodeu. A não ser que você seja o Steven Seagal que pega a lança, quebra no meio e tenta porrada nos outros. É, aí tem o detalhe. Aquele quarterstaff, no caso bastão de luta, era normalmente utilizado pra treinar lança. E existe até uma arte mais cel siciliana, que ele utiliza justamente o bastão com duas mãos... O bastão com uma espada. É o bastão Corleone. Esse é o bastão Corleone. Esse é o bastão Corleone. Até a... Aqui ó... A Labarde e o Tridente, isso depois mais em Roma, né? Pra fazer show, né? Porque o Tridente, na minha opinião, é completamente ineficiente. Não, pega três mangas. Pro combate, é difícil de usar desbalanceado e difícil de arrancar, depois de ter espetado o caboclo. Pô, mas toda imagem que a gente vê do Coliseu tem o Tridente, né, cara? O usual mesmo do Tridente, eu lembro que era pra você poder pegar as redes durante a luta do Coliseu. O camarada vinha. Se tu vinha só com a lança, ela vazava por dentro da esteira e você, mesmo assim, era pego. Se você tinha um Tridente, você conseguia subjugar a rede do camarada que tava querendo te pegar. É isso mesmo. Mas o cara que usava Tridente usava a rede também, velho. O cara é o Combo e o Calder Combo, cara. Esse cara sou eu. São duas armas bem úteis, né? Uma rede e um Tridente. Pô, que merda, velho. Mas a ideia do Coliseu também, cara, é que não era pra morrer rápido, cara. Você vê que a parte perfurante do Tridente é curta. Se você pegar uma lança normal, ela só tem uma ponta. Você atravessou o cara, você atravessa o cara inteiro, com a lança inteira. O Tridente não, ela chega a um ponto que ela para. Então você mantém o cara vivo sangrando, se fudendo lá, sofrendo pra galera não cair. E também você piora que a maioria dos Tridentes nessa época eles eram dentados. Eles entravam facilmente, mas pra sair eles saiam rasgando, porque ele tinha um dente inverso. Ela fisga, né? Que nem um arpão. Exatamente. A gente pode considerar, sendo uma lança, a Najinata japonesa? É, na verdade ela tá mais pra alabarda. Só que ela tem uma função mais pra corte e, segundo o Miyamoto Musashi, era uma arma que deveria ser usada principalmente pra defesa, não pra ataque. Sim, pô, você tem uma espada com um cabo de dois metros de comprimento, pra ficar batendo no cara lá da puta que pariu, velho. É, tanto que a Najinata, ela era sobra de espólio de guerra. Tava ali, pega, aproveita essa porra, que o minério de ferro era muito fraco lá. Sim, quem usava principalmente eram mulheres, assim, que era a última linha de frente caso os homens caíssem, né? Aí depois disso as crianças e os idosos ficariam à mercê de qualquer exército invasor. Mas a lança japonesa mesmo é a Yari, que é uma lança fina e com longa. Não, não, mas repete dessa lança. Sim, quem usava principalmente eram mulheres. Ah, é a arma de mulherzinha. A arma de mulherzinha. Eu fui procurar no Google e coloquei Sajinata, maluco. Pode atacar com uma tênia, uau. Não confundir com a tênia Sajinata. Fique registrado. Que também é longa. Tem a funda também no cajado. Tá aí uma arma que eu nunca vi ninguém usar. Só no conto bíblico, eu lembro. Só no conto bíblico. É, machados, cara. Vai, machado. Tem o de assist. Pô, o Mota voltou com tudo, velho. Não, essa foi boa, Mota. Essa foi boa. O machado é aquele clássico da ferramenta que acabou virando uma arma, né, cara. O... Até mesmo aquele machado de lâmina dupla, que eu achava que era utilizado como arma, exclusivamente. Na verdade, era usado também pra cortar madeira. Só que daí, caso faltasse o fio de um lado, só virava o machado. Ah, bom. Pensei que era pra cortar duas armas de uma vez só. Você batia de um lado e do outro. De um lado e do outro. Uma tava do lado direito e a outra do lado esquerdo. Você batia no direito e depois ia pro esquerdo. Direito e esquerdo. Direito e esquerdo. Direito, machado e direito. Lado esquerdo, machado e esquerdo. Daniel-san! Venha aqui. Agora me mostrava. Wax on, wax off. 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 Wax off. Wax off. Concentrate. Rook my eye. Porra, cara, The Kid teria um filme muito melhor se fosse assim. Mazah! Acho o machado uma arma subestimada, cara, pela fantasia e literatura. O que tu vê? Quem que é o herói que usa machado? Bombata. O Gui, hein? Ele é vilão, ele é vilão. Mas não é o principal também. Não, ele é vilão. Não é, não é herói. É, e ele não usa machado também. Ele usa uma massa com a ponta louca. É o machado. Não, é o Tissundum lá, cara. Tissundum. O Paris 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 Tissundum dos cabelos fedores. O Tissundum. O Paris Tissundum dos cabelos fedores. O Tissundum dos cabelos de chapinha. Tissundum, porra. Rachar crânio. Você bater de louca. Na louca, assim. É a arma mais estilosa, eu acho, cara. Só que assim. É isso que eu ia falar. Ela tem um efeito muito mais moral do que de batalha mesmo. Eu quero assim. O machado eu acho que funciona assim. Você dá uma, velho. Se pegar, já era. Se não pegar... Se pega... Se pega, já era. E antes mesmo da guilhotina, a decapitação era feita com machado, cara. Ah, o detalhe também do machado é que tu não tem só um esforço em tu golpear, né, cara. Tu também tem um esforço em tentar parar o balanço dele, né. Muitas vezes tu tinha que usar o próprio, digamos assim, a sinergia do teu primeiro golpe, tu teria que usar já pro segundo pra poder não se cansar muito no combate, né, cara. Não, na verdade, você concentra a maioria do peso da arma na ponta dela. Então se aumenta o balanço, se aumenta o momento final. O efeito alavanca dela é absurdo. Só que o balanço é horroroso. O balanço é muito ruim. Você não consegue reposicionar ela em tempo hábil pra defender o golpe ou não dar um segundo golpe. Não, não, não. O balanço, o que dizer, é o efeito momento, a alavanca. É, mas a espada mais básica... Ah, a espada longa, a longa básica, a longa sorca. A espada de herói é mais inútil pro combate, velho, na minha opinião, cara. Depois de três porradas, vira um porrete de ferro. Agora, a romana já, que é aquela espada curta... É, o gládio em si, cara, é eficientíssimo no combate. É, ele é feito pra poder penetrar entre as costelas do camarada, fazer um dano lá dentro e sem ficar preso entre as costelas. Porque você crava dentro da caixa torácica, tira e tá tranquilo. E você não perdeu o fio porque ele entrou normalmente por penetração, por golpe de ponta. Cara, essas armas, tipo, espada, bastão, essas armas pesadas aí, o mangual, essas porra, foi feito pra usar tudo no cavalo, cara. Porque o cara não tinha a mobilidade suficiente pra combater com ela. É, é que assim, tanto os japoneses quanto os europeus, eles desenvolveram técnicas de combate pra bater nas juntas, né? É, e depois tem outra também, né? Uma espada europeia, um machado europeu, foi feito pra acertar uma armadura, né, velho? Pra arregaçar. Se ele não deslocar, ele quebra osso, né? Agora, você pega o japoronga, a armadura que ele usa é de bambu, né, velho? Na verdade, tinha até as armaduras de metal. O problema da armadura do japonês era que a armadura dele foi projetada pra evitar flechas. Os ataques vindo de tanto é que vocês veem que as armaduras deles, as ombreiras deles, são quadradas e são largas. São bem maiores do que os ombros deles, justamente pra evitar que o ataque de flecha vindo por cima... Ouropejeu o sovaco. Aí, ou seja, é uma outra cultura num outro momento da história, enfim... É, não, mas eu tô entendendo, se eles tivessem projetado algo pra esse tipo de confronto, seria outra história, né, cara? Exato, eles projetaram as armaduras e armas deles para um confronto interno. Meu irmão, preparado até o Batman vence todo mundo. Se se bufar, né? A espada é arroz e feijão das armas medievais, né? Você coloca essa arma na mão de qualquer Zé Buceto, ele já tá fazendo um estraguinho, cara. É, eu acho que a espada mais em si é mais folclore mesmo, cara. Mais TV, mais Hollywood, porque ela é mais bonita do que funcional mesmo, cara. É, mais funcional que o machado em si, por exemplo. O machado não tem poder defensivo nenhum, praticamente. Ah, mas defende uma machadada com espada. É uma só, meu amigo. É, vai quebrar a espada. Mas se você errar, você morre também, né, cara? É que a questão do uso de espadas, assim, elas evoluíram muito com o passar do tempo, tendo funções diferentes, conforme o tempo foi passando. Se você pegar, por exemplo, uma Ravena, certo? Que é uma espada de duas mãos com mais ou menos quase dois metros, um metro e meio de lâmina, certo? E algumas que eram dentadas pra época, porque na época isso aí era usada justamente pra poder detonar a armadura ou derrubar alguém com um golpe forte. Mesmo que erre ou que não penetre a armadura, o simples balançar dela já era o equivalente ao giro do machado. Então, mas essa daí era pra ser usada ela montado, porque o cara no chão, no meio da coluna de batalha, não ia funcionar, cara. Não, é que teve um estilo de combate usado que até inspirou o Liu Bo, que é uma técnica de luta com bastão europeia, que a espada de duas mãos permitia que tu já corresse pro combate com a arma preparada, levantada e pra cima. Acho que aparece até naquele filme Cruzada, algo parecido. É, é uma pancada, velho. Pegou, pegou, não pegou já era, mas aí que tá. Porque a espada, eu acho que ela tem a... a influência dela é do herói, que ah, ele usava uma espada longa, ah, ele não sei o que. Mas na hora do pau mesmo, cara, no combate lá no campo de batalha, cara, a arma que funcionava era o arco, que esse cara levava tudo os frag e o... e a espada curta, cara, que era o que dava pra usar na linha de defesa. Porque se não, velho... Porque se você usar uma espada gigante dessas daí com dois metros, você vai andar que nem o Pyramid Head, cara, do Silent Hill. É, e sem falar que vai levar os amigos, né? Se você olhar pra trás, não tem mais nem a ideia. Deixa comigo pra matar aquele cara. Pronto, matou o cara e o amigo. Cê tá você e um raio de um metro e trinta sem ninguém na sua volta. E você ainda pode medir esse raio de um metro e trinta com a própria espada, que você já traçou a mediana toda. Mas a vantagem da espada, na maioria dos casos, na maioria das espadas, é a versatilidade. Cê pode perfurar, cê pode cortar, dependendo do peso, cê pode esmagar. Sim. Porque, pô, o machado é só bater, só cortar, pô. Dependendo de como você estiver na linha de batalha, cê não tem espaço pra manusear o machado. É, manusear uma espada é mais aerodinâmico. A forma como você controla o giro, como você controla a precisão do impacto, a perfuração, ela realmente é muito mais versátil. O cara, na hora que tromba escudo com escudo, isso no medieval ali. O cara precisa de uma espada curta, velho. Quer cortar tendão por baixo, não tem essa de tentar enfiar por cima, porque vira um empurra-purra, sabe? Você fica... O cara usa um alabardo, que é uma mistura de lança com machado. Ele fica na segunda linha de combate, dando paulada no cara que tá na frente ali. É, e o cabo pegando a cabeça do amigo. Faz muito tempo. Antes a parte da haste do que o machado, né? Mas tem, tem descrição de batalha que os caras faziam isso mesmo. Eles faziam um cabo mais longo, faziam tipo uma alabarda ou uma hacha d'arma. Uma hacha d'arma tem uma ponta de corte, outra que esmaga e uma ponta de lança. O cara era arma tripla, arma combo. Essa era a mais importante no campo de batalha, cara. Eu quero fazer uma observação também daquela que a gente falou pouco, que é a hacha d'arma. Você leu o as em corte também, né? Vi. E o cara comenta que essa é a única arma que nenhum guerreiro... Ele deu até pros arqueiros dele levarem essa arma. Ela servia pra tudo no campo de batalha, cara. Ela abria a armadura, estocava e dava o cup de grace, cara. Que era rapidamente... Era o carnivete suíço, então. O carnivete suíço do campo de batalha. Cara, você conseguia lutar com ela e com outra, ela abria, fazia... É aquela do Munchkin, arma de aço do exército suíço. E ela era usada muito pra desequilibrar os caras de armadura. Não sei se vocês já viram umas que parecem um martelo de moe carne, cara. Uma das pontas dela é que era pra pegar contato e desequilibrar. Um desequilibra, o outro vem. Pra... A ponta fura... Você tem mais superfície de contato, gera mais dano, é uma desgraça. Tô imaginando o cara andando com essa merda, girando, vindo... É um demônio rodopiante. Ué, no... A capa daquele Game of Thrones tem um do... Que usa uma armadura macha pra caralho de viadinho, dando porrada com ela. Macha pra caralho de viadinho. É, o cara usa um chifre de viadinho. Bambi no peito. Isso é uma bichona! A arma que mais me marcou em cinema, velho, foi no final do Último Samurai. Os caras indo de espada e o cara lá arranca uma metrã que começa a dizimar todo mundo, velho. Aquilo eu... Dei vontade de rir, velho. Tu chorou, Bambi, que eu te conheço. A arma que mais me marcou no cinema foi uma vez que eu contei o final do filme pra minha irmã. Ela me deu uma canetada na perna. A pessoa pega a femoral, tá fudido. E tu, Rogério? Ele vai falar que pegou aquele cajado dos Ewoks. Pô, é medieval também, né, cara? Não dá pra dizer. Medieval é uma coisa, primata é outra. Ué, cara, tem o filme lá do Sansão e Dalilo. O Sansão mata todo mundo com uma queixada de burro lá que ele acha lá. Acho que o queixo de um burro mata geral, velho. Tudo mal. Porra, velho, eu acho que como arma mesmo que eu achei mais bizarro foi a serra elétrica naquele massacre, bicho. Aquilo eu fiquei chocado. Não, aquele de uma noite é alucinante, que o cara perde a mão e coloca a motosserra, velho. Ah, tinha que ser a do West, cara. Também? Serve também, mas é... Aquilo eu fiquei um pouco chocado. Então, cara, eu só queria tirar uma dúvida. Por que que chama de serra elétrica aquela porra? Ela é gasolina, velho. Motosserra, cara. Você falou serra elétrica. Cara, não é serra elétrica. Motosserra. Falou, cara. O bizarro foi a serra elétrica naquele massacre. Serra elétrica, serra elétrica. Serra elétrica. É verdade. É que o nome do filme é Massacre da Serra Elétrica. Pois é, Massacre da Serra Elétrica. O cara chegou longe do filme. Os caras que traduziram o nome eram os retardados. Acharam que o cara corria com uma maquita. Tá, já que tá valendo qualquer época, assim, então tá. O machete de duas mãos do filme Machete. Aquela arma... Realmente eu achei muito mal. Bela peixeira. É, aquela é uma peixeira. Uma peixeira de duas mãos, cara. Two Huns Peixeira. Cara, todas as que o William Wallace usa durante a corrida dele até entrar em embate. Porque ele muda de arma três vezes. Pode se crer. Não, isso aí eu também... Isso não tem nenhuma arma com o nome, mas todas as maneiras. Não, mas na corrida ele tem uma espada, depois ele fica sem nenhuma. Depois ele tem um machado, depois fica sem nenhuma. Depois tem uma massa, fica sem nenhuma. Aí tem uma metralhadora, fica sem nenhuma. Machado de duas lames. Porque é de bárbaro, né, velho? Que dá um dedos de dano. Baca, assim... De armas que eu vejo, assim, que eu acho assim, maneiro de ter, são aquelas armas de punho. Que aparecem em jogos de videogame, assim, que normalmente é uma manopla. Com garras, com pontas, com alguma coisa assim, sabe? Acho que o mais esperto do que tem na vida real é o Catar. Ah, não, então eu saio de luz, lógico. A espada mais foda das espadas. É a espada das espadas. Não tem armadura, não tem escudo, não tem o caralho que para essa merda. A não ser que você use um escudo de uma armadura de espelho, né? Aí ela reflete. É que eu não queria apelar, né? Mas você é apelão. E você dizer que não quer apelar é um sacrilégio, cara. É uma... Você tá depondo contra si mesmo. Eu vou ficar com o Bomber também, cara. Pra mim é um machado de guerra. Já falei dele lá um pouco antes, porque o bicho é o terror, meu. Chegou... Quem vê treme, né? É. Estremeceu, acertou uma, morreu. E tem uma também que eu aprendi na mesa de RPG, que alguns dos meus personagens passaram a usar bastante, que é o terror, que é o fogo grego, velho. Meu amigo. O fogo grego é o que é, né? Velho, o Meduia mandou mensagem pra mim. Ó, o Diego vai falar que a arma preferida dele é o fogo grego. Essa porra, meu amigo. Porra, os caras veem que porra é essa? Fogo grego. Todo mundo compra os potinhos dessa merda. Você nem se vende em potinho, mas a gente inventou esse negócio em potinho, né, cara? Não confunda com beijo grego, hein? Essa merda vende no eBay, né? É mesmo, cara? Tem no eBay isso aí? Tem, cara. Coloca lá. Fogo grego. Coloca lá. Acho que tem no Mercado Livre também. Pode colocar. Eu vou colocar não, que eu vou acabar comprando essa merda. Não é nem tão efetiva assim. Ela é muito complicada, a arma que eu mais gosto. Mas ela é o disco do Predador, meu irmão. Ah, eu achei que era pra amolecer. Pô, eu acho o disco do Predador do caralho mesmo, cara. É muito style. Ela faz um estrago violento. Ela cauteriza. Se eu não me engano, ela cauteriza. Não, o disco do Predador não cauteriza, não. Ah, não. Ele cauterizou com aquele... Cerâmica. Cara, ele cauterizou com cerâmica. Puta merda, com uma velha chata do lado. Mas assim, o problema dela é que esse disco é maneiro. É bonito e tal. Mas ele é teleguiado pela manopla que ele tem na esquerda. Mesmo que explode, né? E você tem que perder a sua jogada pra fazer um teste de destreza pra jogar. Ela tem uma alta propulsão de ar comprimido. Ela não depende da força do cara que joga. Tá? E o sistema de mira é inteligente, porque dá um bônus de mais dois na destreza. E se ela for teleguiada, ela dá um bônus de mais quatro na destreza no próximo arremesso. Tá? E ela volta pra mão do Predador, mas de uma pessoa normal, não. Tanto que o Danny Glover, quando usa, ele fica com ela o tempo todo. Fica segurando ela o tempo todo pra poder matar o Predador. Ela pode ser usada em combate corporal. E ela causa um dano aí, eu acho que é de 1d8. Ó, já dá as estatísticas, né? Você viu onde isso? E o decisivo? O decisivo é no teus corno. É 20, né, velho? Arma de arremesso, porra. Não, a arma do Predador é chitada. O decisivo dela é 168, 23. Cara, a arma que eu acho mais fodônica de todos é do cinema também. Acho mais bonita, mais bem feita. É a espada do Conan, velho. Vem ele de novo com essa porra, cara. Cara, aquela espada eu acho do caralho, cara. É bem feita, é bonita, bem esculpida. E o mais legal é que cortou aquela cabeça com chapinha do... Pô, e tem também uma que eu gosto pra caralho que é do Subotai, né, velho? Puta, pode se crer. E combina com o personagem, né, cara? Então dá um plush, fica maneiro. É porque ser o Conan é mole. Foda é ser o Subotai. Eu sou Subotai. Thief. Archer. Eu sou Hakenian. Vamos ao Zim Miles. Pronto? Tem aqui quem mandou pra mim é o W Verini. Ele escreveu, cara, conheça essa música. Fallout 3. Aí faz aquele xizinho risada. É, a música de entrada? É. Essa que você colocou? É. Parabéns, você também jogou Fallout. Não. Essa do Fallout 2. Tem o 3 também? Eu joguei o 2, pô. Ah, não. Ele botou aqui, não. É o 3 mesmo. Sou viciado no jogo e escuto essa merda por horas. É, cara, eu acho o seguinte. Se ele escuta essa música pra caralho, porque ele morre pra porra, né, velho? Porque essa música é só na abertura, né? Cara, ainda mais no Fallout 3 que é fácil pra porra. Mas se você tá jogando Fallout 3, jogue o 2, que é melhor que o 3. É o mais melhor de todos. Carlos Filho, que foi convidado pra participar hoje e não quis vir. Diz que tem vergonha e não sabe o que fala. Esse será zoado duplamente. Tô jogando Fire Cry 3 em casa. É, ele mandou aqui, muito bom, rápido e prático. Tipo miojo, né? Porque é um miojo? Caraca, hein? Diga o filho, né? 3 minutos pra editar essa porra só. Leith Behouve. Mandou. Uma galera tem problemas com personagens multiclasse. Em questão, como fica o PV? Testes e BBA dos multi. Seria um bom assunto para se falar. Caralho, velho. Faz pra caralho, velho. Pega o porra do negócio da tabela e soma, bicho. Tem tudo um maisinha pra você ir somando. Eu... Caralho, velho. Cara, se você não sabe fazer isso, não pare de jogar RPG, velho. Vamos fazer um podcast específico para biclasse. Explicando esses esquemas de biclasse. Isso. Aí, na sequência aqui, ele já mandou o seguinte. Muito bom, em 3 minutos vocês ajudam um monte de newbies. Isso veio do cara que acabou de perguntar como faz pra montar multiclasse. Não, mas eu entendi. Acho que a dúvida foi do... Foi pra combar mesmo. O Vitor vai explicar isso um dia pra vocês. Ah, pra combar. Não, não. Pra combar sim. Pra combar é comigo mesmo. Não, discute não. Você ensina. Não é? Ó, por e-mail eu tenho aqui o RedD, que acho que depois de vocês zoarem ele, ele trocou. Que antes era, acho que Dragon Red, The Red, não sei. Enfim. Nós, você não viu nada. Não, eu não sou praticante disso. Que santo. Ele disse que ainda bem que não acabou. Parabéns. Ainda bem que não acabou. É, infelizmente a gente não teve o feedback das pessoas que se mataram no fim do mundo. Aqui tem um outro comentário da Ana. Mandou um... Aquelas risadinhas, né? RRS, RRS, RRS. Muito bom. Parabéns. Eu juro que eu fiquei com medo. Mande fotos. Mande fotos. RRS, 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 RRS. Não, aí o cara me chega... Olha o ápice quando chegou o Eduardo. Aí ele mandou, cara, você tem conta no Steam? Eu falei, tenho. Qual é? Falei, cara, a conta é minha. É muito difícil de tu conseguir mandar pra mim o teu e-mail e senho. Você tá doido, maluco? Cria lá você... Não, cara. Não tem problema. Não vou hackear nada, não. Não, não vai precisar, né? Vou te dar o nome e a senha, cacete. Vai, você... Esse... O Eduardo mereceu. Eduardo, vai tomar no cu, velho. Não faz outra coisa na tua vida. Não ouve mais nosso blog, não. Você tem problema, cara. Vem aqui, você achar meu colinho de palhaço. Eu acho que é isso. Que filha, pô. Charles Kruger. Parabéns pelos podcasts. Apesar de eu não ter comentado, acho todos muito legais. Então comenta, né, cara? Ajuda pra caramba pra gente ter feedback. Pois é, pô. Exatamente. A gente precisa ter um retorno, gente. É, faz o favor aí. Comente. Não tenha medo de ser zoado. Cadê o retorno? Cadê o retorno? Vale! Vale tudo! Não tem que ter medo de ser zoado. Ser zoado é uma questão, gente. É uma certeza. Então mande sossegado. Você vai ser zoado. É de brinde. É de graça. A gente não cobra nada pra esse serviço que a gente presta a sua autoestima. Só uma dica, cara. Bomber, quando a gente fala assim, cara, vamos pegando água pra gente beber enquanto tá gravando. Não é água ardente.